Nas telas do infinito, segunda parte, O Tesouro do Castelo, novela mediúnica, narrada pelo espírito Camilo Castelo Branco. Capítulo 1 O Voo de uma Alma Naquela noite, eu recebi instruções para recolher-me cedo e procurar adormecer sem mais preocupações. Foram-me dadas, por via telepática, pelo generoso Espírito Charles, um dos assistentes queridos que me honram com a sua proteção e cujo desvelo a causa da verdade, tantas vezes comprovado nos trabalhos assistenciais do posto mediúnico, como dos gabinetes secretos, recomendava-o ao nosso conceito como fiel obreiro da vinha do Senhor. Eu o entrevia mais ou menos bem, de vez em quando, lucilante e belo na original indumentária de iniciado egípcio ou hindu, com o turbante ornado de esplêndida esmeralda, a túnica de mangas largas, outra esmeralda no anelar da sinistra. Sabia o integrante de uma falange de laboriosos instrutores espirituais, assistente dedicado, não apenas meu, mas de muitos espíritos desencarnados, em aprendizado que conosco se comunicavam constantemente e respeitava-o por isso mesmo, acatando-lhe os prudentes conselhos e as instruções cheias de sensatez e benemerência. Corria o mês de maio de 1930, e doce paz interior, tornava-me singularmente ditosa, comovida sob os amoráveis e flúvios que sentia penetrar o meu ser, principalmente após o regresso da reunião a que me fora dado assistir no recinto de conferências do Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí, de cuja tribuna a palavra convicta e sincera de Claudino Dias, o presidente venerando, e o doce verbo de José Firmino de Lima, o Lima, serviçal e caridoso, a quem na cidade todos bendiziam pelas atitudes de bondade que diariamente testemunhava. Semanalmente, se deixavam ouvir em palestras tão singelas quanto formosamente elucidativas, descedentando os necessitados de fé e de justiça, com as alvísceras do reino da luz, quais novos cruzados, defendendo os direitos e os ideais do Divino Senhor. Fiel à advertência daquele amigo do plano invisível, ao qual me sentia ligada por laços espirituais e indissolúveis, recolhi-me de boa mente, ainda cedo, e adormeci profundamente, entregando-me a sono reparador e calmo, sob cuja injunção todas as minhas faculdades repousaram, e durante o qual nem sonhos, nem quaisquer impressões se apresentaram. As duas horas da madrugada, no entanto, despertei, recuperando plenamente a consciência do meu estado de vigília. Pelas frestas da veneziana, penetravam os dulçurosos perfumes das flores, que no jardim se balsamizavam com a bênção do sereno fecundante, e, em torno, um com o silêncio de santuário, protegendo a noite e o repouso das criaturas. De súbito, insólita comoção, que impôs perplexidade singular às minhas percepções mediúnicas, avisa-me de que, veneráveis amigos do plano invisível, vêm buscar-me para glorioso giro pelo espaço, acalentado por seus desvelos e proteção. Precinto mesmo, adejando, pelo meu pequeno e pobre quarto de dormir, por entre vibrações dulcíssimas que internecem minha alma, o vulto delicado de um amigo do além, envolvido em ondas de sugestiva fragância. Em curto espaço de tempo, o corpo se me enrejece, cerram-se-me os dentes. Gelidez impressionante, incomodativa, provocando dormência e até dores musculares, lentamente se insinua e me domina a organização carnal. E, acovardada, contraio-me porque tenho a vaga sensação de que é a própria morte que, sobre meu ser físico, estende as roupagens do eterno silêncio. Ó, deve ser muito semelhante a esse crítico momento de expirar. Tenho a impressão de que um grande lapso de tempo passou por sobre mim. Noite plena, inconsciência, vácuo, esquecimento, aniquilamento. De mim mesma, não saberia dizer se essa inconsciência durou segundos ou séculos. Mas a experiência que tenho, mercê de Deus, da causa que a produz, afirma que durou apenas alguns minutos. Revolve-se agora o meu espírito. Qual libélula ainda presa no casulo para deixar o corpo? Luta penosa e exaustiva. Correntes poderosas para ele me atraem. Correntes outras, não menos vigorosas, dele me arrancam em solavancos violentos. Isso me tortura, despedaça-me o cérebro, abala-me o coração, deixa-me confusa, atordoada e sofro dolorosamente. Ainda um pouco e já sinto agora me livre. Respiro, desabafo, movimento-me com leveza. Lucidez extraordinária aclara minha mente, sem que advenha qualquer resquício de surpresa. Apenas enorme sensação de felicidade e alegria. Tenho a singular oportunidade de contemplar meu corpo enrijecido e pálido, conquanto se me afigurasse coisa pertencente a outrem e não a mim. Reconheço-o e, entristecida e angustiada, penalizo-me considerando-o desagradável e hediondo. O aposento que, ao me acomodar, eu deixara imerso em escuridão, clareou subitamente. Tudo enxergo e percebo como, seguindo outro luar, me favorecesse a visão. De onde se projeta a luz que iluminou esse recinto? Do invisível? Da presença dos amáveis assistentes? De mim própria, talvez? Pois sei que a fosforescência é um dos belos atributos da nossa estrutura perespiritual. O certo é que há luz e tudo vejo e examino tomada de curiosidade inabitual. Curvada à beira do leito, volto a examinar meu próprio corpo, que insiste em me atrair. Até mesmo detalhes, como os cílios e certos sinais que se salpicam a tês, eu os observo. Dúvida aflitiva, adivinho. Terei desencarnado? Interrogo-me, mas logo me desvio de tais conjecturas e desinteresso-me do fardo. Há certa volubilidade em minhas atitudes, enquanto permaneço ao redor do invólucro material. Cogito de mil coisas a um só tempo, fatigando-me sobremodo e sobremodo confundindo-me. E tão penoso o estado só se modifica depois que, mais diretamente, fico sob a direção da superior entidade que me guia. Dirijo-me à penteadeira. Contemplo-me no espelho, penteio-me, servo-me de pó de arroz, que habitualmente uso, enfeito-me com os brincos e o colar, e considero-me bem. Tenho depois a veleidade de achar-me encantadora, contemplando a tecidura do meu corpo espiritual. Monólogo É o meu perispírito, como é lindo! E entro a namorar-me, as mãos, os braços, o talhe, o rosto aformoseado, como por encanto a cabeleira alucilar esplêndida. Que beleza! Regozijo-me, então, no agradável exame que faço de mim mesma. Como sou bela, sou nívea e fosforescente. Minhas carnes trazem a delicada compreensão de uma flor. Por momentos, como que senti-lo, em tons nível azulados, conquanto se me afigure muito denso esse novo corpo, bem diverso da entidade que entrevejo, cuja forma se diria de uma fluidez celeste. E tudo isso me faz tão ditosa que me ponho a sorrir satisfeita, reanimada por impressões de uma felicidade que, de outra forma, jamais pude desfrutar. De repente, sem que me apercebesse da transição, vejo-me fora do aposento, suspensa no espaço e, acima de minha cabeça, o firmamento estrelado, levemente azul dentro da noite, que o plenilúnio não aclara, mas que o fulgor feérico dos sóis que rolam nos espaços siderais ilumina de mil figurações irisadas. Poderes ignotos multiplicam a minha capacidade de visão, porque os nobres tutelares que me atraem emprestam-me de suas faculdades preciosas, proporcionando-me a ocasião e forças para contemplar o panorama arrebatador dos astros e das constelações no deslumbramento da sua marcha, na beleza majestosa e indescritível de sublimes harmonias. E meu espírito, então, se dilata, arrebatado por um gozo incompreensível no estado de vigília. Mas tão emocionante visão tem a duração de uma fração de segundo apenas. O pobre ser agrilhoado na carne não a suportaria por um minuto sequer, sem sentir despedaçar-se-lhe o cérebro, o coração, como a própria vida animal, frágil em demasia para tão elevado feito. Nota da médium. Após esses transes, eu adoecia e durante vários dias me conservava esgotada e profundamente entristecida. Tal não sucedia, no entanto, quando não conservava a recordação do que via. Não obstante, vejo com frequência o aposento, identificou meu fardo carnal. Há um traço largo de luz, como faixa, que se desprende de meu ser espiritual e se projeta sobre o corpo, transmitindo ao cérebro as impressões que me vão sendo oferecidas. De vez em quando, reflete-se o fardo à minha vista, trazido como a frente de um espelho pela faixa de luz que de mim se desgarra. Perturba-me essa visão, confunde-me, refaço-me em seguida. Reconheço-me mais inteligente que o habitual na terra, e sinto que rompem dos arquivos da minha alma conhecimentos variados, os quais me tornam senhora de uma cultura apreciável. Reflito em tão importante fato, certo de que for através de migrações pretéritas que havia adquirido esses cabedais, os quais, sepultados na subconsciência durante a encarnação presente, só nesses furtivos estados de independência relativa podem manifestar-se. Quando de chofre, sem que não obstante eu admirasse ou recebesse qualquer surpresa, encontro ao meu lado uma figura simpática e nobre, tão nívea quanto eu, porém mais vaporosa, mais fúlgida e alindada. Reconheço-a imediatamente. É Camilo, o grande e torturado Camilo, que me fora buscar do meu sepulcro de carne para a glória da sua convivência, e cujas afinidades com o meu espírito me encantam e sobremaneira me consolam. Saúda-me carinhosamente, fazendo-se só então visível. Salve a Deus, minha amiga! Paz, mestre! Sorrimos muito encantados. Ambos, tal um par de namorados felicíssimos ao se reencontrarem. Com moção intensa, alvoroça-me o ser. O amor espiritual de almas afins é mais ardente e emotivo do que geralmente supomos. Camilo não traz afeição torturada dos suicidas. Sua atitude é calma, serena, confiante. Trata-me com intimidade e um afeto inequívoco, e suas atenções sensibilizam-me. Junto dele, sinto o aroma da polidez encantadora da educação aprimorada. Idolatro sua companhia e desfruto um bem-estar e uma confiança indefiníveis ao meu lado. Todavia, ele conserva ainda aqueles rompantes de crítica mordaz e não raro me diverte com a sua ironia afina. Conversamos naturalmente. Não há misticismo em nossas palestras. Não me fala gravemente como Bezerra de Menezes, nem com a autoridade de Bittencourt-Sampaio ou de Charles. Tratamos apenas do que nos inspiram as nossas tendências. Distingo-o com facilidade e suponho-lhe não ser de todo desagradável a minha companhia, pois várias vezes me atraiu a giros como esse. Entretanto, fala-me mais ou menos nesses termos. Sei eu que te deleitam os assuntos nobres de outros tempos. Aprás-me, por isso, narrarte uma velha história de castelos assombrados e fidalgos orgulhosos, saturada com uma parcela delicada daquela essência preciosa a que jamais se desdém aspirar e que conceito eterno mantém entre os mortais e os imortais. Amor. Concentra em mim as tuas forças e a tua confiança. Convenhamos que o que vais presenciar se passou há uns bons três séculos nas lendárias terras do velho Portugal que Deus preserve. Verás, a par da distração que a ti desejo proporcionar, que o amor, a bondade e a beneficência são nobres qualidades indispensáveis à paz do homem em qualquer estado em que se encontre, e que longas horas de amargores há de sorver o desgraçado que as repudiou por cínica preguiça ou por deduções insanas feitas a respeito da vida, que, em geral, teimamos em amoldar as paixões pessoais, em vez de nos amoldarmos a ela, como indica o critério bom da lógica, a fim de furtar a consciência e conflitos desastrosos. Nota da Médio Sei que o grande Camilo tem ânsias de editar obras mediúnicas, mas que luta com dificuldades para o integral aproveitamento de sensitivos capazes. Infelizmente, meu pequeno cabedal intelectual não lhe permite verdadeiras expansões. Tendo com esse encantador espírito as melhores afinidades afetivas, falecem-me, entretanto, recursos intelectuais para servi-lo, conforme ele próprio desejara. Atraiu-me a vários giros como este, e em todos interessantes novelas me mostrou, mas, da maioria delas, não me foi possível conservar lembrança e perdi-as completamente ao despertar, ficando-me apenas vaga impressão do passeio dado. Penosa comoção sacode-me as profundezas do ser, descarregavam sobre mim, não sei o que, poderosas forças ignotas. O nobre amigo enlaçou-me como se um estreito abraço me prendesse, e então, sob a mágica expressão da sua palavra culta, que se corporificava em cenas vivas e sentidas, cheias do colorido da realidade, foi-se desenrolando aos meus olhos espirituais esta interessante crônica do século XVII, cujo sabor, antigo e com efeito, tão do meu agrado e a qual tentarei descrever da melhor maneira que me permitirem as recordações guardadas. que me permitirem as recordações guardadas. E aí O que é isso?